Meu amor, minha joia, minha jim do vinho, minha namorada, minha mãe, minha filha, dona do meu coração, eu não posso que este seja um acaso, que eu seja da longe da morte, que tu seja da longe da sua, que a minha mãe se chama Isabel, que a tua mãe se chama Isabel, que meu pai seja parecido, que teu pai seja parecido, que eu seja parecido, que meu pai seja parecido, que eu seja parecido, que eu seja parecido, que eu seja parecido, acredito que Deus nos abriu para nos dar uma lição, mas para nos dar uma missão, e essa missão nós nos amamos, e nos dar ao mundo que nós amamos, é que o meu bem, eu te amo. Música Tchau. 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 Tchau.